Olá meus queridos, hoje é dia 17 de setembro e a gente continua aqui perseverantes no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando aí o desfecho, como que está acontecendo Esse julgamento de Paulo que agora foi levado para o imperador romano, rei Agripa Então continuamos lendo, hoje nós vamos no capítulo 25, os versículos 19 ao 21 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Peçamos que nesta leitura de hoje O Espírito Santo venha nos iluminar Vinde sobre nós, Espírito Santo Mostrai-nos tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer A nos revelar, através da sua palavra Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações Nos guia, nos ilumina e nos oriente Amém Eram só desavenças entre eles a respeito da sua religião E uma discussão a respeito de um tal Jesus, já morto E que Paulo afirma estar vivo Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões E perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado Mas, como Paulo apelou para o julgamento do imperador Mandei que fique detido Até que o remeta a César Palavra do Senhor Graças a Deus Então a gente vê aqui Que São Paulo, ele está lá Sendo julgado, né Diante do governador E aqui o imperador Aliás, o governador Festo Explica para o imperador romano, né Aconteceu isso, isso, isso Mas eu não vi crime A não ser ele dizendo que acredita num tal Jesus Que já está morto Mas que ele afirma estar vivo, né Aí ele falou Como é que eu vou julgar um negócio desse Eu não soube como julgar Por isso eu perguntei se ele queria Estar diante do imperador César E ele disse Eu quero estar sendo julgado pelo imperador Por isso que eu trouxe ele aqui Então ele está só contando ali Narrando como que aconteceu tudo isso Até Paulo chegar diante do rei Agripa, né Porque que ele está ali agora Para ser julgado E a gente vê que Deus está ali cuidando de tudo A mão de Deus está sobre Paulo O Espírito Santo está com Paulo E que Deus A gente sabe que Paulo vai morrer Que ele vai morrer decapitado Esse é o final de São Paulo, né Que ele vai entregar a sua vida por Jesus Cristo Mas a gente vê que Deus Enquanto pode estar ali Deixando que ele continue Porque ali ele está sendo um testemunho No meio de pessoas que não são Que não acreditam, né Em Deus Que não acreditam em Jesus Cristo E ele está ali de pé Testemunhando isso Ele é o próprio testemunho Ele é a força do testemunho ali Diante dos seus acusadores E como é forte O testemunho dele, né Talvez um outro Já tivesse voltado atrás Falado Não, realmente Jesus morreu mesmo Não está mais vivo Mas ele continua ali fiel Mesmo sabendo Que ele pode morrer Defendendo A ideia De que Jesus Cristo Ressuscitou E é o que eu disse Alguns dias atrás Como é que ele pode voltar atrás Se ele se encontrou Com o próprio Cristo O encontro com Jesus Muda A nossa vida A gente nunca pode Se encontrar com Jesus E sair do mesmo jeito Sempre algo novo Tem que acontecer E você pode me dizer assim Ah, mas São Paulo Encontrou com Jesus ali vivo No caminho de Damasco Ele conversou com Cristo Cristo falou com ele Ele caiu do cavalo Ele encontrou realmente com Jesus Mas e eu? Você, meu querido Minha querida Você se encontra com Jesus Todas as vezes Que você comunga E quando você se encontra com Jesus Ele te fortalece Para que você permaneça de pé Assim como Paulo Diante de toda situação difícil Da tua vida E uma coisa eu te falo Você não pode se encontrar com ele E sair da mesma maneira Algo tem que mudar dentro de você Jesus tem que modificar o nosso interior Que nós possamos confiar Nesta presença viva de Jesus Cristo Assim como Paulo Confiava e defendia E que nós não voltemos atrás Nos nossos valores Seja um cristão autêntico Neste mundo de hoje Vamos terminar rezando juntos Obrigado, Pai querido Por esta palavra Esta palavra que nos inspira A sermos cristãos verdadeiros Cristãos autênticos E a lembrarmos Que Jesus Cristo é a nossa força Ele está vivo Ele está conosco E nós podemos nos encontrar com ele Em cada Eucaristia Que a força da Eucaristia Que é o próprio Cristo Nos fortaleça E nos transforma Amém Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém Filho e do Espírito Santo